Olá amigos, aqui quem fala é o Mariano, estou passando por aqui mais uma vez para agradecer a cada um de vocês que vem curtindo o nosso trabalho aí, João Moreno e Mariano, pedi a vocês que cada vez mais se inscrevam no nosso canal do YouTube, não se esqueçam de ativar o sininho, segue a gente também no Instagram e muito feliz, estou muito feliz de hoje ver que tem dois vídeos nossos lá contando a minha trajetória, minha história que já passaram de 200 mil visualizações cada um e no meio dessa pandemia que a gente vem atravessando aí tantas coisas ruins acontecendo, tantas tragédias e eu estou contando uma história saudável que realmente aconteceu comigo de grande fã que eu era do João Mineiro, eu passei a cantar com meu grande ídolo né e foram muito tempo, 20 anos e tem muita história, muitas coisas bacanas para passar para vocês que eu acho que são poucos artistas que fazem isso e eu me sinto assim, muito grato por tudo que está acontecendo por vocês estarem interagindo com a gente e eu tenho que passar para vocês tudo que acontece, as curiosidades né e hoje nesse vídeo aqui eu quero postar para vocês uma curiosidade assim que as pessoas vão me perguntando muito da minha adolescência né, o que era que eu curtia, o tipo de música que eu curtia qual artista que ficou como meu grande ídolo né, então esse meu grande ídolo, ele deixou uma legião de fãs por esse mundo afora e infelizmente ele se foi precocemente, mas se ele fosse vivo ainda teria, ele seria um estouro de sucesso até hoje, mas deixou muita coisa maravilhosa, muitas coisas maravilhosas aí gravadas né e para mim ele ficou eterno também esse cara e ele, teve uma música dele que eu curti muito na minha adolescência todas né, mas uma especificamente que fala assim, eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando foi justamente no sonho que ele me falou vocês já sabem quem é né às vezes você me pergunta, por que que eu sou tão calado não falo de amor quase nada nem fico sorrindo ao seu lado você pensa em mim toda hora me come, me cospe, me deixa talvez você não entenda mas hoje eu vou lhe mostrar eu sou a luz das estrelas eu sou a cor do luar eu sou as coisas da vida eu sou o medo de amar eu sou o medo do fraco a força da imaginação o blefe do jogador eu sou eu fui eu vou eu vou eu sou o seu sacrifício a placa de contramão o sangue do olhar do vampiro e as juras de maldição eu sou a vela eu sou a vela que acende eu sou a luz que se apaga eu sou a beira do abismo eu sou o tudo e o nada porque você me pergunta perguntas não vão lhe mostrar que eu sou o feiro da terra do fogo, da água e do ar você me tem todo dia mas não sabe se é bom ou ruim mas saiba que eu estou em você mas você não está em mim das telhas eu sou o telhado a pesca do pescador a letra A tem meu nome dos sonhos eu sou o amor eu sou a dona de casa nos pegue-pagues do mundo eu sou a mão do carrasco sou raso, largo, profundo e tá, e tá, e tá, e tá, e tá eu sou a mosca da sopa o dente do tubarão eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão mas eu sou o amado da língua a mãe, o pai, o avô o filho que ainda não veio o início, o fim e o meio o início, o fim e o meio eu sou o início o fim e o meio eu sou o início eu sou o início o fim e o meio Raul Seixas esse é o cara que eu curtia na minha adolescência e assim em 1974 mais ou menos em 1975 o Raul Seixas virou um fenômeno e naquele tempo eu curtia demais o Raul Seixas naquele tempo que eu usava calça boca de sino sapato com salto carrapeta olha o tempinho que não volta mais e naquele tempo também tinha a música internacional entrou rasgando no Brasil dominou o Brasil os anos 70 que foram vários artistas que fizeram fizeram muito sucesso no Brasil mas eu curtia demais era o Elton John era o Rod Stewart o Cridense vários outros teve muitas músicas e as curiosidades que as pessoas de hoje os jovens não sabem tem muitos até que sabem mas tem pai até que sabe também nunca falou para o filho isso que tem vários artistas daqui do Brasil que usou o nome internacional outros nomes que ficava mais fácil para fazer sucesso igual o Christian o Christian da dupla Christian Ralph fez muito sucesso cantando música em inglês e o Dave McLean que é brasileiro também Dave McLean o nome dele é José Carlos Gonzales e ele mora em São Bernardo do Campo amigo nosso e fez o sucesso estrondoso o Fábio Júnior que usava o nome de Mark Davis o Gessé era Tony Stevens e daí por diante coisas que que a maioria das pessoas não sabem né então essa foi a minha adolescência que eu curti muito eu naquela época eu tinha 17 anos mas eu cheguei em São Paulo com na verdade eu saí de Minas né do norte de Minas com 7 anos de idade eu nasci em 1957 já faz tempo pra caramba já estou com 63 anos eu faço aniversário no dia 29 de dezembro eu sou de Capricórnio e eu nasci ali entre Lontra Japão Vá fui registrado em Brasília de Minas e eu primeiro eu fui pro Paraná né com 7 anos de idade eu saí de Minas pro Paraná morei numa cidade chama Colorado no Paraná morei numa fazenda lá perto né que era fazenda Santa Terezinha entre Taguajé Santa Inês Santa Inácio e contar minha história todinha aí pra vocês mas eu cheguei em São Paulo no bairro do Sapopemba ali com 10 anos cresci ali depois até morei em Minas de novo em 81 né quando eu era caminhoneiro mas existem tantas coisas aí que as pessoas procuram saber da minha história aí é que está a coincidência de tudo né que eu curti todo esse tipo de música eu não era cantor nessa época aí que eu que eu curti o Raul Seixas e antes disso antes um pouco disso daí o João Mineiro passava na porta da minha casa vendendo roupas roupas pra minha mãe cobertores e minha mãe virou fã número um do João Mineiro que era João Mineiro e Zé Goiás ainda mas ninguém dava muita confiança porque naquele tempo o sucesso era Toniquitinoco Zico e Zeca tinha um carreiro e pardinho já estourando e o João Mineiro e o Marciano ainda não o João Mineiro e o Marciano demorou muito e aí o João Mineiro passava ainda vendendo roupa pra minha mãe como João Mineiro Zé Goiás que foi antes do 1970 mais ou menos aí quando foi em 72 por aí 73 mais ou menos eu lembro que um dia o João Mineiro passou e deu um cartaz pra minha mãe preto e branco assim e falou olha eu sou agora minha dupla é o João Mineiro e o Marciano a senhora leva os meninos lá no circo Dona Luisa porque nós vamos nos apresentar no circo no Jardim Grimaldi e a gente mesmo que vai estar na portaria lá eu ponho a senhora pra dentro e tal e aí minha mãe foi levou a gente e uns não queriam nem ir porque na verdade a gente ia num parquinho de diversão e ouvia aquelas músicas internacionais e muito ralseixas e não tinha muita música sertaneja ainda não naquela época tinha um certo preconceito ainda e aí a minha mãe levou a gente e ali eu fui surpreendido quando eu vi o João Mineiro e o Marciano ali se apresentando cantando a música isso aí ficou na minha cabeça assim porque eu achei muito legal né eles entraram no circo e cantaram assim deixei você e parti sorrindo o mundo andei fugindo de mim de novo deixei você e parti sorrindo o mundo andei fugindo de mim o céu azul o céu azul se fechou depressa e vi o inferno se abrir pra mim mas a saudade foi forte demais cheguei cheguei até te implorar pra Deus e a linda estrela que me ilumina é a luz brilhante dos olhos teus filha de Jesus o João Mineiro é um marciano com dois violões e as poucas pessoas que estavam no circo ali eu muito nessa época eu tinha uns 13 anos né isso antes de curtir o Halseix né mas eu eu adorei aquilo né porque as pessoas que estavam lá aplaudiram de pé o João Mineiro marciano e só com dois violões né e a partir dali né a gente curtia outros tipos de música mas a minha mãe ouvia João Mineiro marciano e tudo que é disco que saía o João Mineiro dava pra minha mãe porque ele ainda passava lá vendendo roupa pra minha mãe né a minha irmã tem cobertor que comprou do João Mineiro até hoje tem lá de guardado né guardou de lembrança e aí eu quando foi em em 1900 devia ser 74 mesmo assim quando o João Mineiro tava lançando a música Minha Serenata ele deu o disco pra minha mãe da Minha Serenata e eu ouvia 24 horas por dia ninguém ouvia outra coisa minha mãe era fã número um assim e a gente aprendia né aprendia mesmo não curtindo né por causa das amizades que a gente tinha né que não curtia música sertaneja e e e aí a gente ficava ouvindo Raul Seixas ouvia música internacional e tal só que o Raul Seixas ficou na minha veia né ficou eterno esse eu fiz parte de uma legião de fãs que ele deixou né que eu gosto até hoje aí um dia por acaso lá eu nem imaginava que eu ia ser cantor um dia né mas tava uma roda de viola lá meu irmão tomando umas e outras junto com os amigos e cantando música sertaneja mas eles cantavam mais era tinha um carreira e pardinho zique-zeca zirizalo é liu e léo né liu e léo fazendo muito sucesso com aquela música sementinha na época né e aí um tinha um amigo lá no meio né que que tava tocando violão e aí ele me chamou meu nome é José Domingos né meu nome de batismo é José Domingos de Aquino e minha família meus amigos todos me chamam de Mingo o Mariano virou uma marca né é uma marca registrada e aí o seu Acácio né ele pegou e falou ô Mingo canta uma música aqui eu falei ah meu para com isso vocês estão cantando essas músicas caipira né que naquela época ninguém nem falava sertanejo falava caipira mesmo e não vocês estão bebendo cachaça e cantando essas músicas aí aí ele começou a insistir e eu vim né até lá na roda de viola aí eu falei ó só sei uma música mas do João Mineiro é um Arciano que a minha mãe ouve tanto que eu eu sei pedacinho aí aí eu peguei e cantei essa música aqui um pedacinho né só o refrão você sabe mulher você sabe o motivo que vivo cantando você sabe mulher você sabe porque às vezes canto chorando e foi simplesmente isso que eu fiz e todo chamou a atenção de todo mundo que estava ali né o seu acaso falou meu porra mas que voz é essa cara sua voz lembra a voz do Marciano e e o meu irmão até meu irmão falou nossa bicho não sabia nunca te vi cantando cara aí eu falei não não canta não vocês estão zoando com a minha cara rapaz sai fora e saí fora né saí fora achei que eles estavam realmente tirando uma com a minha cara né pra vocês verem o que é o destino existe uma filosofia japonesa né que diz que todo mundo nasce com uma boa sorte tem gente que manifesta mais cedo tem gente que manifesta mais tarde essa boa sorte e tem gente que que demora muitos anos e eu já tinha uns 25 anos e esse rapaz o seu acássio ele foi atrás de mim e falou bicho vai lá na minha casa que hoje você descobriu o seu dom cara no meio de todo mundo que tá aí brincando aí aí é só cachaça mas você realmente você tem o dom pra música se você levar sério você vai ser um grande artista e falou pra mim na casa dele né depois eu fui e aí esse homem ele me incentivou tanto que aí eu comecei a cantar cantei na noite fiz uma dupla na época minha dupla chamava primeiro Ronaldo Ivanildo depois passou a ser Claudinei Márcio Rei cantei oito anos na noite mas trabalhando sempre trabalhando aí com dezoito anos eu já passei a ser motorista de de ônibus de caminhão eu já era motorista nessa época né mas eu não não largava meu emprego de jeito nenhum e aí quando foi em mil novecentos e noventa e dois né eu já tava cantando já à noite muito tempo na noitada né e sempre com timbre que lembrava que lembra né a voz do marciano e por esse motivo é que olha onde que eu vim parar eu não imaginava nunca que eu ia cantar com o grande ídolo da minha mãe né que e depois eu passei a ser um grande fã também do João Meneiro Marciano cantava só as músicas deles né e aí eu recebi um grande convite pra cantar ao lado do João Meneiro que vocês já conhecem a trajetória de noventa e dois até dois mil e doze é isso aí gente o vídeo é cumprido mas é muito legal que eu tô passando pra vocês é pura sinceridade mesmo eu espero que vocês gostem e continue acompanhando a gente valeu um grande abraço a todos que Deus abençoe cada um de vocês estamos juntos um grande abraço fiquem com Deus e aí Obrigado.